Em Manaus, pelo menos oito pessoas morreram, entre elas quatro crianças, em um deslizamento de terra após um temporal. O deslizamento aconteceu na noite deste domingo. Onze casas do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, foram atingidas. Durante as buscas, os bombeiros encontraram oito corpos, quatro da mesma família. Três pessoas foram resgatadas com vida e levadas para o hospital. O trabalho de resgate foi encerrado no início da tarde. 80 famílias tiveram que ser levadas para abrigos. Segundo a prefeitura, o local onde aconteceu o deslizamento é uma ocupação que existe há cinco anos. Um mapeamento feito pelo município mostrou que há 62 áreas consideradas de alto risco na cidade. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública. E cerca de 1.200 pessoas que ficaram desabrigadas na tragédia causada pela chuva em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, começaram a ser transferidas para apartamentos provisórios numa cidade vizinha. A força para carregar móveis em um terreno tão instável é grande. Ainda assim, não se compara ao desejo de seguir em frente. O que restou de nós é a esperança. E a esperança é o que faz a gente ficar mais vivo ainda, né? Para lutar, para prosseguir a vida. A casa que Elmo construiu, com a experiência de uma vida toda trabalhando como pedreiro, precisou ser desocupada depois do deslizamento na Vila Saí, em São Sebastião, no último carnaval. Mais de 60 pessoas morreram na tragédia. Josimar perdeu a casa e quase todos os bens. Hoje, ele voltou ao local para buscar o pouco que restou. Eu só vou levar uma mesa mesmo só e roupa e vazia só. Panela, essas coisas, não tem nada. Nesta segunda-feira, pelo menos 11 famílias, como as de Elmo e Josimar, puderam levar a mudança para um local mais seguro. O novo endereço dessas pessoas é esse conjunto habitacional em Bertioga, município vizinho de São Sebastião. Uma ação emergencial, firmada entre os governos estadual e federal, cedeu ao todo 300 unidades para pessoas que tiveram que deixar a vila sair. Até o final da semana, mais 70 famílias devem vir para cá. A Andréia sentiu alívio quando entrou pela primeira vez no apartamento em que vai viver com os três filhos. Agora dá para ficar um pouco mais segura, né? Até porque lá onde a gente estava, dá para também ficar muito tempo. Os imóveis poderão ser ocupados por até oito meses. Depois desse período, há a opção das vilas de passagem até a construção de imóveis definitivos. O governo do estado identificou quatro terrenos no litoral norte. O governo está desapropriando essas áreas, vai construir habitações com tecnologia modular, que a nossa ideia, vamos construir de estilo frame, a nossa ideia é que a gente possa fazer rapidamente, que as pessoas estão ansiosas, elas querem saber para onde eu vou, o que vai acontecer. Isso é absolutamente natural, a pessoa perdeu tudo, não sabe o dia de amanhã. Para Sabrina, que trabalha como assistente pedagógica neste instituto, a segunda-feira também foi de recomeço. Depois de semanas servindo de abrigo para 400 pessoas, a escola voltou a receber os alunos. Eu acho que isso traz esperança para a gente, ver elas felizes, correndo, é esperança.